Numa distribuição viacom Chamas de vingança Numa distribuição. Numa distribuição. Numa distribuição. Isso é o que eles querem, querida. Papai, eu estou com medo. Eu também, querida. Segura a barra. Seja bem, seja uma pena. Ele já viu a gente. Mas não olhe nunca nos olhos dele. Ele pode fazer com você o que ele quiser. Está certo. Ele está no meio daquela multidão ali. É ele, sim. Maravilha. Vamos ver se a gente pega ele na esquina. Vamos pegar. Papai, eles estão vivos. Saque-se. 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 Espere. Não preste atenção a ele. Só dirija-se. Espere. Pegar o carro, para a gente tomar o carro. Vamos, rápido! Ricardo, para onde vamos? Para o aeroporto. Espere um minuto. Não posso até o aeroporto. É muito longe. Olha aqui. Vou te dar 200 dólares. Ah, tá. Quero que você leve minha filha e eu para o aeroporto. Entendeu? Tá, tá, tá. Como é que é? Eu não posso dispensar 500 dólares.